é isso aí pessoal domingo 15 de janeiro de 2016 bike blog estou aqui em santos na esta aqui é a rua campos melo bairro da vila matias e mostrar pra vocês aqui não tem ciclovia né vocês reparem que eu faço sempre os bike vlogs nas ciclovias então mas aqui não há ciclovia então é um bairro aqui que eu vou falar pra vocês que o bairro da minha infância exatamente minha infância adolescência eu passei aqui pertinho dessa rua que campos melo xavier pinheiro lounges aqui havia um cinema quando eu era criança olha vou mostrar pra vocês aqui vou passar em frente a um lugar que foi um cinema o cine são josé eu acho que foi o primeiro cinema que eu fui na minha vida que era muito comum haver cinemas nos bairros olha aí cine são josé era aqui não tem que ali dá pra perceber que existem ainda lugares para você a bilheteria lugares para os cartazes a entrada do cinema né e hoje lógico que já está muito tempo assim já em estado de abandono né e aqui temos ali passamos pelo fundo da escola treinasse que escola técnica aqui a rua em milho ribas notem que aqui havia armazéns e foram construídos é esses prédios modernos mas foi mantido essas fachadas dos armazéns como um dado histórico né isso que é bem interessante seguindo o caminho aqui na rua campos melo você seguir esse caminho até vamos dizer assim a campos melo para quem não é de santos vou localizar vocês ela seria uma continuação natural da rua oswaldo cruz você vindo da praia do boqueirão entrando na rua oswaldo cruz e seguindo em frente você vai cruzando a avenida afonso pena ela é a rua campos melo onde estou do lado no lado esquerdo havia o colégio docas de santos notem eu estudei nesse colégio minha infância toda da primeira à oitava série ainda restam aqui olha temos vestígios da fachada do colégio ele era um colégio colégio ligado a as docas né a associação dos empregados da companhia docas de santos durante muitos anos era um colégio o meu pai não era doqueiro mas ele abria essa possibilidade para os estudantes para era era particular né e não só para os doqueiros mas para as pessoas que trabalhavam na cidade da indústria que é o caso do meu pai depois esse colégio virou municipal e depois virou ruínas a gente seguindo aqui a gente vai parar na avenida campos sales e seguindo mais em frente a gente vai chegar no mercado municipal o mercado municipal lá já a partir da avenida campos sales se transforma na rua doutor cocrani mas tem muitas histórias inclusive eu já fiz bike blogs na região do mercado vocês lembram se vocês pesquisarem nos vídeos antigos vocês vão ser os primeiros bike blogs que eu nem tinha ainda o micro microfone aqui de lapela e passeando ali pela bacia do macuque tudo mais bom então é um bairro que vamos dizer assim é por onde começou a expansão da cidade de santos a partir da construção dos canais vila nova depois macuco vila matias então foram vila macuco na época a chamada vila macuco então foi por onde começou a expansão a partir da construção dos canais que com os canais os canais eles possibilitaram que os solos de santos deixassem de ser é vamos dizer assim eu não vou entrar na campos sales porque eu já fui ali vou entrar nessa rosinha aqui que a rua república portuguesa se não me engano isso e então com a os solos começando a ficar próprios para habitações começou a ocupação desses lugares então são as primeiras vamos assim habitações com a construção dos canais são construções antigas e já pensando no sanitarismo porque era um dos objetivos dos canais não só secar as terras como também criar uma rede de esgotos aqui é uma igreja igreja santa baquita é uma igreja católica fica fica aqui nessa rua república portuguesa exatamente rua república portuguesa agora eu estou aqui entrando na rua silva jardim à esquerda da rua silva jardim temos o porto de santos para lá você chega alcançar perimetral a rua silva jardim era o importante corredor dos bondes de santos várias linhas de bonde por exemplo 8 a linha 8 de bondes linha 5 várias linhas de bondes para chegar até o macuco passavam por aqui olha aqui um prédio antigo que há muitas promessas que se o nome desse prédio mas é um prédio antigo da época dos primórdios né do porto de santos há muitas promessas aqui sobre restauração criação de tanta coisa aqui mas isso já coisa de décadas né a esquerda é o centro de saúde de santos tem um centro de saúde também antigo dos primeiros a vacinar as pessoas e tudo mais eu mesmo lembro quando era criança na década de 1970 houve um grande surto de meningite e havia vacinação em massa como eu estava no estudava no colégio locas eu lembro de vir aqui com meus coleguinhas e todo mundo chegava aqui e tomava aquele revolvinho no braço notem aqui em cima vocês estão vendo um suporte da rede aérea de trolibos porque quando a em 1966 foram erradicadas as linhas de bondes desta rua aqui da silva jardim e no seu lugar começaram a surgir a linha de trolibos esse aqui é a unifesp é um prédio novo ele ocupa o antigo terreno e da pequena estrada de ferro da linha férrea da companhia docas que trazia pedras lá do morro do jabaquara até outeirinhos até o caso para a construção do costado e também dos armazéns do porto de santos então havia pequenas estradas são várias histórias vocês veem que eu tô fazendo assim passando dá uma pincelada geral né que é muita coisa um fato interessante aqui voltando à rua silva jardim silva jardim pouca gente sabe mas bom silva jardim ele foi um abolicionista aqui é a rua emílio ribas o silva jardim ele era um abolicionista e também ele um republicano e aí que acontece lutou pelas causas abolicionistas pela abolição da escravatura em 1888 proclamação da república em 1889 agora no ano seguinte da proclamação da república o silva jardim na época ele tinha 30 anos no ano seguinte ou dois anos depois praticamente dois anos depois um ano e pouco depois ele foi para itália conhecer a conhecer pompeia e aí ele teve curiosidade de subir e conhecer o vulcão vesúvio ele com cerca de 30 anos de idade quando ele estava visitando o vulcão vesúvio uma fenda se abriu e ele morreu ele foi engolido pelo vulcão vesúvio e aí foi um choque geral porque era uma figura muito conhecida na época e aí morreu uma morte bem trágica né bom aqui a rua xavier pinheiro a esquerda aqui existia existe não sei se existe ainda ao cion que faz industrializa sardinha sardinhas em lata no finalzinho dessa rua que na verdade o começo da xavier pinheiro havia o clube portuários associação atlética dos portuários de santos que hoje fica do outro lado dessa mesma rua só que na jovem já que o nome jovem tava perto ali da portuguesa santista bom então essa rua aqui ela tinha é um grande corredor de bondes como falei para vocês várias linhas de bonde e ali vou passar pelo colégio são leopoldo colégio visconde são leopoldo também bem tradicional aqui de santos escola visconde são leopoldo colégio estadual e ele então é são lugares assim que hoje são mais pacatos não tem tanto ainda especulação imobiliária né vocês notem que aqui não existem os prédios altos não existe nada assim demais porque ficou um bairro vamos assim mais residencial mesmo mais pacato mas era foi então um dos primeiros bairros a ser ocupados na vamos aqui novos a santos na santos com seus terrenos não mais tão alagadiços como eram antes graças a construção dos canais que os canais justamente foram criados para vamos dizer assim tirar a água dos solos da cidade de santos nos bairros próximos à praia então é interessante é a gente conhecer andar um pouquinho por santos e reviver essa história é porque é não é só praia nem só o centro histórico mas santos pelo pela própria natureza pela própria história da cidade tem muita coisa que aconteceu aqui né aqui a rua borges os bondes já aqui já não circulavam mais os bons entrava ali na rua joão guerra aliás perdão eles entravam na rua xavier pinheiro tanto na ida como na volta eram linhas duplas e quando os bons da silva jardim lá atrás foram substituídos os trollebos oito fizeram um trajeto bem parecido o as linhas a linha de trollebos oito fez um trajeto bem parecido com a dos bancos e aqui a rua luiz gama ela vem lá da conselheiro neves e mais adiante ali temos a avenida conselheiro rodrigues alves olha eu falei que os bondes não entravam ali na xavier pinheiro mas tinha uma linha de bonde que entrava que seguia em frente aqui na suva jardim cujo ponto final era na rua luiz gama então é claro esse aqui é um vídeo sem edição como eu gosto de fazer a avenida conselheiro rodrigues alves que é uma avenida que eu filmei bastante aqui por causa do vlt que a estação porto é logo ali aqui temos essa e se a construção amarela era a panificadora galáxia padaria galáxia eu acredito que estão em reformas que vai reabrir aqui uma padaria logo logo né aqui é o bairro do macuco vamos seguir em frente a gente vai passar agora pela pelo cruzamento com a antiga estrada de ferro sorocabana com a antiga fepasa e a com a atual agora a linha do vlt fica mais na frente vamos passar aqui ó aqui temos o prédio da atual da atual rádio cacique am 1510 a cacique que no passado não era uma das rádios mais tradicionais tradicionais né em ondas médias antes do advento da fm rádio difusora cacique aqui o cruzamento com o vlt da baixada santista notem aqui já temos olha eles fizeram aquele gramado todo né tá crescendo o mato como vocês podem observar mas o vlt lembrando que a linha de trem era somente uma linha de trilhos né o vlt já são duas linhas então em breve os vlt vão passar por aqui já temos até o semáforo sendo instalados e estamos chegando na avenida afonso pena que justamente ela divisa ela divide o bairro do macuco onde estamos com o bairro do boqueirão que é um bairro lá na frente vamos alcançar ciclovia e eu vou encerrar o vídeo justamente na avenida afonso pena esse bike vlog olha um bike vlog diferente eu vou dizer para vocês pelo lado histórico né de poder contar essas historinhas sobre o colégio docas o silva jardim e alguns pontos pitorescos da cidade não é praia não é parte vamos dizer assim aquela de centro histórico como a gente conhece mas é interessante também a gente percorrer aqui a ciclovia da avenida afonso pena uma das minhas preferidas porque eu acho que ela é uma ciclovia bem espaçosa né e tudo mais é isso aí pessoal um pouquinho de santos neste bike vlog neste dia 15 de janeiro de 2017 não sei se no começo do vídeo falei 16 que a gente acaba se confundindo um pouco na virada do ano né mas hoje é dia 15 de janeiro de 2017 verão brasileiro e é isso aí obrigado por você assistir obrigado por comentar por sugerir críticas também são sempre bem vindas né e é isso aí até a próxima grande abraço e aí